Olá, que tipo de conteúdo estás a consumir neste momento? Este é o tema deste vídeo e é isso que eu quero falar hoje sobre isso. O conteúdo pode ser tudo. Que tipo de jornais estás a ler? Que tipo de programas na televisão estás a ver se são notícias? Que tipo de pessoas tens à tua volta? É tudo isso que conta. Que tipo de conteúdo estás a consumir? E isto, há uns anos atrás, fez-me todo sentido. Se estás a consumir conteúdo que é negativo, que não te ajuda, não te dá valor, então o teu mundo interno vai estar assim. Os teus pensamentos vão estar nessa frequência. Então, para mudar, temos de consumir coisas, outras coisas, não é? Temos de consumir, talvez, literatura, livros que te possam abrir os teus horizontes. Talvez não consumir notícias que te possam prejudicar pessoalmente com notícias negativas. Talvez não consumir jornais ou jornais que te possam, de certa forma, ajudar-te ou ter outra perspetiva positiva. Consumir realmente coisas que te possam ajudar, que te agregam realmente valor. É isso que é muito importante, porque se não o fazes, vives num mundo interno negativo. É como se fosse abrir um filtro que é tudo negativo, tudo acontece a ti, o mundo é uma desgraça, etc, etc, etc. Então, se usares o mesmo método, em usares coisas que façam valor, têm um valor que dão-te perspectivas positivas, então o teu mundo interno, os teus pensamentos serão, com certeza, diferentes. É algo muito importante que temos de avaliar. Estamos realmente a consumir as coisas certas para nós. E isso também nos ajuda. Ainda principalmente agora, onde nós vivemos numa situação, numa pandemia, onde todos estão fisicamente num espaço fechado, talvez tenham a televisão acesa e estejam a consumir coisas que não são boas. Então, é isso que nós devemos ter atenção e que, de certa forma, fazendo essa mudança, tudo muda. Os teus filtros mudam. Veja o mundo de outra forma e isso pode-te ajudar. Então, é isso que eu quero te deixar neste vídeo, este conselho. Pensa nisso, que tipo de conteúdo estás a consumir? Pensa nisso. Obrigado e vemos com certeza em outros vídeos.